Como cancelar uma fatura cadastrada na sua conta em débito automático? Caso você tenha cadastrado uma conta em débito automático, outra pessoa cadastrou para você, mas agora você mudou de ideia e não quer mais que essa fatura seja debitada da sua conta automaticamente. O processo é bem simples, qualquer pessoa pode estar fazendo. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Estou utilizando aqui então o aplicativo Internet Banking da Caixa Econômica. Lembrando que para você poder fazer essa exclusão, você tem que lembrar a sua senha de transação. Sem ela você não consegue fazer a exclusão pelo aplicativo. Terá que comparecer até uma das agências da Caixa. Então bora lá! Dentro do aplicativo, aqui é a tela inicial, com o seu dedo na tela role para cima. Aqui embaixo selecione a opção acessar todos os serviços. Agora selecione a opção pagamentos. Assim que você clicar em pagamentos, aqui embaixo vai abrir uma barra de tarefas com várias opções. Selecione a opção débito automático consultar. Agora aqui vai aparecer todas as contas que você tem cadastrado em débito automático. Então selecione a conta a qual você quer cancelar, marcando a caixinha. Então um pouco mais aqui embaixo, você vai ter a opção de cancelar cadastro. Então agora nessa nova tela ficou fácil. Aqui você vai colocar a sua senha de transação com 6 números para confirmar o cancelamento desta fatura. E é isso aí pessoal! Esse foi um vídeo simples de como cancelar uma fatura cadastrada na sua conta. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo!